Show, imagens pra você, olha a repetição do gol com outro ângulo. Neymar. A bola carimbou o zagueiro. O juizão pegou um desvio antes da bola sair. É escanteio. Arriscou, bateu na zaga. Caio, a gente precisou interromper seu raciocínio, mas você estava falando que é difícil ver o Barcelona perder, né? Exatamente. Justamente por aliar técnica e determinação como nenhum outro clube do mundo, Thiago. Nenhum craque tem vergonha, por exemplo, de correr atrás da bola pra marcar. Bem na dividida. Messi. Devolveu rapidinho. Oscar. William. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento pra dar o bote. Iniesta. Neymar. Gordialba. Gordialba. Suárez. Vai muito bem e fica com a bola. Disputa intensa pela bola. Mas aí é só cruzar. Bom lance pra passar pela marcação. Ganhou a dividida. Suárez. Suárez. Galerinha do mal. Vamos jogar essa bolinha pra frente. Vamos. Azar. Uma tabelinha das antigas. Ótima troca de passos. Oscar. Sérgio Busquets. Olha que show essa bola enfiada pro Suárez. O goleiro do mal. Só não pode ser o fofinho agora. Bateu. Pegou o goleiro sensacional. Acabou o primeiro tempo. Dois a zero. É o presidente da primeira sessão de nove e nove e nove. A gente tem que tomar. A tendência do governo do Fluminense. O Fluminense não é a diferença que o Fluminense não é suficiente. Aplausos Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Segundo tempo em andamento Saiu a conclusão? Vai bem o goleiro para encaixar Hazard Messi Neymar A marcação Olha a chance Isso é tão repetitivo que perde até a graça Gol do Messi, gol do Messi Mais um Marcar um jogador desse é um pesadelo para qualquer defensor O quadrado William Livro o Messi Correndo direto Olha a ponte do goleiro para sair bonito na porta Iniesta A jogada vai pintando por aqui Sérgio Busquets Entrou com mais vontade e ficou com a bola Hazard Vai pro goleiro para sair Vai pro goleiro para sair Vai pro goleiro para sair Pega da pena do goleiro Que jogo ruim ele está fazendo Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo Neymar Neymar Diego Costa Iniesta Neymar Neymar Olha que show essa bola enfiada para o Soares Oscar Diego Costa Está difícil manter a posse de bola Xavi Deixou o marcador falando sozinho Iniesta O bandeira levantou O juizão confirmou Impedimento marcado Iniesta Messi Messi Olha que show essa bola Veio o chute Fechou o poste Neymar Foi firme e ficou com a bola William Quadrado Pegou o goleiro com tranquilidade Tentou forçar a jogada para cima da marcação Saiu com o bola e tudo Deixou o cara nervoso Isso 3 a 1 Igor Asalem Estamos sendo campeões Devemos um show nesse campeonato hoje Compeão Igor Asalem Somos os melhores do planeta Bola com o goleiro Nossa Aí também não né O melhor é da Europa né Essa bola era dele mesmo Jogou Vem no queixo Olha o azar Nossa Quase pintou mais um né O jogador do Atlético do Madrid Mais o Chelsea Joguei com muita honra o time do meu amigo Igor Asalem Um belo do time Igor Na próxima temporada vai vir dando trabalho com esse time Igor Asalem O que você pode falar? Acho que É o momento que a gente É Acho que vai fazer Cuidamento Para a defesa Lancer a finigou O time mais É um time que Se achou E O cara que a gente está enfrentando na final É um cara muito ruim Que não sabe jogar Particularmente Por ter feito 3 ou 4 a 0 nele É um cara muito ruim Não sabe Não tem noção nenhuma de jogar Fifa Não sei como que se jogou na final Viu cara Não sei como Olha o gol do Barcelona Pra calar minha boca Diego Você é que o pai encontrou o negócio? Vai enrolar? Não Deixa comigo É que o meu Brigadeiro Igor Olha só Presta atenção E olha aí O Lucas mandou a mensagem Tenho certeza que é ele É isso Igor O que que ele mandou? O que que ele mandou? Ivanovich William Quadrado Neymar Ah, ainda bem Messi Olha o amigão Calma Calma Ele olhou Ele olhou Pensou Ele olhou Olha o rosário Não Que linxa Acabou Já está defensivo Fica em paz Vai levando a bola pro ataque Acertou Apareceu a defesa Amigão Adivinha o que eu vou fazer Calma Mais dois minutinhos E o professor apita E acaba o jogo Aí é nóis Como o Anel Escanteio Eles podem definir o placar agora E claro que a torcida Está feliz com o time Escuta a sua festa Caiô Eu sei bem Que pra quem está dentro de campo Isso faz toda a diferença Tiago A torcida está jogando junto Hoje Escanteio Está na frente No placar Esse escanteio É ótimo Para segurar a bola No ataque Agora você pode enrolar Agora você pode enrolar Agora você pode enrolar Manuzado É o que vai acabar o jogo Tira a foto também Vai acabar o jogo Vai acabar o jogo Vou ser ligado Eu sei Foi mal Vai acabar o jogo Vai acabar o jogo O Thiago vai ser no campeão Vai acabar o jogo O Vanovic Apenta Juiz Apenta Juiz Eu não vou sair daqui com a bola Eu não vi Chupa para fora Vai acabar o jogo Vai acabar o jogo Eu vou provar que é campeão Não sentem a pressão Olha lá Manda outra agora Outra Olha lá Agora Espera Olha que é troféu Espera Agora 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 Tira uma Olha os troféus. Finalmente, Diego, finalmente ganhamos alguma coisa jogando junto. Olha a comemoração. Olha a comemoração aqui. Nossa, finalmente, cara. Quem diria, no primeiro dia que a gente joga com esses quatro juntos. Olha, parece que a gente tá no estádio agora. Nossa, cara. Mas foi um título bem da hora. Cara, finalmente, né, pô?